A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é a vativa para a vacina? Desculpe? Isto é a fila para a vacina? É! O que é que era preciso trazer? Qual era a documentação? Era só o cartão de cidadão? Saco de cama! Saco de cama? Mas estão aqui há muito tempo? Há duas semanas! Há duas semanas? Como assim há duas semanas? Há duas semanas! Mas a fila está parada há duas semanas! Há duas semanas! Esta fila só avança quando morre alguém! Mas já morreu a gente na fila? Já! Até não vêm preparados! Depois de almoço costumam bater aqui o sol A malta desidrata! Epá, mas isto assim é inadmissível! Então a câmara não mete umas sombrinhas para proteger o pessoal do sol! Eles meteram só que nós tivemos que a estirar! Porque senão a fila nunca mais andava! Assim os chéniores vão desistindo! De viver! É! Então a câmara devia dar umas águas! Isso ainda é pior! Bebes uma garrafinha quando te der um xixi perdes o lugar! Mas você desde que está aqui nunca mais fez xixi! Te faço! Neste momento estou a fazer! Porque tenho fralda! É! Pô! Então agora vou ter que ir às compras! Eu não vim preparado para isso! Você é capaz de me guardar o lugar? Não! Pá! Não posso! Todos aqueles que guardaram o lugar desapareceram durante a noite! O quê? É! Pá! Isto assim é inadmissível! Até mas porquê que é este atrasso tudo? Até mas já tinha visto na televisão que as vacinas já tinham chegado! Mas as que chegaram foi ajudar a AstraZeneca! E dessas ninguém quer levar porque pode dar trombose! Está tudo à espera das outras! Oh pata! Mas assim nunca mais! Eu não me importo ser vacinado com essa! Eu também não! Só que também faltam agulhas! É para eles que utilizei a mesma agulha! Eu não me importo apanhar hepatite! Eu só não quero ficar aqui à espera! Também não há profissionais de saúde! Até eles foram os primeiros a levar a vacina! E como só havia de dar AstraZeneca! Tiveram que meter a baixa por causa da trombose! Oh pata! Mas o que não falta aí é drogados para dar vacinas ao pessoal! Os gays já têm experiência com agulhas! Mas esses só têm experiência a vacinar-se eles próprios! Não é aos outros! Foco pá! Já estou cheio de fome! Você tem alguma coisa para comer? Tenho! Mas é só biscoitos para ficar com os fezes moles! É pá! Biscoitos não! Mas é digo-lhe mesmo! Se não for atendido hoje eu vou-me embora! Que amanhã tenho que ir ao centro de emprego! Ah! Até melhor ir já! Porque a fila para o centro de emprego ainda é maior! E essa nem mexe! Porque aquilo é só malta jovem e os gays aguentam com o solo! Olha! Houve ali um que já bateu com os queixo no chão! Ajude-me lá a arrastá-lo para a berma da estrada a ver se a fila avança! Tem que esperar um bocadinho! Que eu estou a fazer cocó! E vocês subscrevam o canal e metam um like no vídeo! E se quiserem ver o espetáculo dos Imperfectos nós vamos estar em... Castelo Branco, Setúbal, Leiria... Para mais informações é só clicarem na descrição do vídeo ou então cliquem aqui! Pessoal e se vocês quiserem ver o novo episódio do podcast é clicarem aí que já saiu! E sigam também o Sr. Chainho no canal de gaming dele! É só clicarem na descrição que o gajo costuma fazer lives! E não se esqueçam de ativar o sininho para as notificações! Olha essa merda pá! Já tá! Bora! Vou te ajudar!